O que pode Deus? Deus fazer mudar os nossos planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe abraça, Vem nos dar explicação, conhecer nossos sentimentos, E avaliar nossa reação. E se ele não quiser, fazer o que lhe fechar, e se ele não quiser, O mar dá a palma, e no meio dessa serpestade, apenas se restar, A paz do ar, a dor, a paz do ar, a paz, e se ele não quiser, O mar dá a palma, e no meio dessa serpestade, E se ele não quiser, o que lhe abraça, E se ele não quiser, o que lhe abraça, O mar dá a palma, e no meio dessa serpestade, O que lhe abraça, e no meio dessa serpestade, Amém. 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 Amém.